Vamos lá, Rex. Pula três vezes pra frente. Isso aí. Agora mostra a patinha direita e depois a esquerda. Muito bem. Dê uma rodadinha pra um lado e pro outro. Chega pra trás. Deita. Deita de lado. Agora vem cá. Senta. Levanta um pouco. Fica em pé. Isso! Arrasou, Rex! Muito bem! Olha, magaquinho, eu vou te dar um pouquinho de M&M, mas come devagar, tá bom? E aí, eu vou te dar um pouquinho de M&M. E aí, eu vou te dar um pouquinho de M&M. E aí, eu vou te dar um pouquinho de M&M.